Um shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalhos todo treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com o mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Dormi bem pra caralho aqui, mano, nesse colchãozinho É top pra caralho esse colchão, velho Acho que ele comprou no Walmart Eu já dormi num colchão desse na Las Vegas também, no My Brother A gente vai comprar uma para o Brasil Você comprou na onde esse colchão? Comprei no Walmart, barato, barataço, acho que foi uns oito dólares Mano, o bagulho salvo, e a maquininha vem junto? Não, a maquininha se compra separada, mas é barata também, é tipo cinco dólares Mano, o bagulho é top aí, como é que foi ontem? A busca do green card, a busca não para, né, velho? Vamos buscar hoje aí na praia também Não baga lá, velho, se tem que... Ah, green card, só atacante, o cara aqui também é atacante, hein, velho Ó, a gringa te reconheceu lá? O que foi? Uma loirinha Mano, eu tava meio alterado, pá, mas eu acho que a mulher me reconheceu, velho Eu vi, eu tava mais ou menos assim, velho Mas é isso aí, galera, tamo aqui no AP do Greg, pega a visão Graças a Deus Várias festinhas dá pra fazer Legal que ninguém baça, né, tipo assim, você já fez um barulhinho ontem É meio que, na verdade, é meio que acústico aqui, ó Porque você não escuta o carro passando na rua É, não tô ouvindo Tipo uma vedação Tipo uma vedação, faz a visão, Fábio Aí na hora que você abre, já vai... Top pra caralho, Miami, ó Aeroporto de... Como é que fala aqui? Fala de R.D., ó Fala de R.D., aviãozão lá Aviãozão lá É isso aí, Miami Tamo vivendo, caralho Tamo junto, velho Partiu comer alguma coisa que eu tô com fome Novamente, tamo vindo aqui no Sushi, mano Totalmente diferente do Brasil, velho Nem sei como eu pedi as paradas aqui Chegando no Brasil, eu vou comer um... Um Sushizão lá Porque aqui, cara, não tô entendendo nada, velho Atendente também, nem fala americano Os caras são japonesas, né, velho Foi japonesona falando sotaque Tem de nada, viado Juro que você, mano E tá um japonêsinho lá, ó O cara tá dando conta de tudo, ó O velho, ó Tiozão Tiozão tá resolvendo as paradas, ó Já tá 20 minutos aqui, morrendo de fome E vamos ver quanto vai dar conta aqui Que aqui não existe rodízio Vamos ver quanto vai dar parada O engraçado é o sistema aqui dele, velho Eles colocam 3 cubos, ó 3 peças de salmão, velho Um pouquinho de arroz Olha o tamanzinho Quanto que essa porra nem vi, velho Acho que é 6 dólares, velho 6 dólares, velho Quase 20 conto Tem as paradas aqui que eu nem curto, ó E o shoyu aqui, salgadão? Não, o shoyu ruim pra caralho Salgadinho, assim Tentei pedir uma parada aqui Mas aí o outro, velho Tá apimentado pra caralho isso aqui Só que era pra ser um hot roll, né Era pra ser Então, galera Vou ir fazer minha última compra Aqui no Walmart Normalmente eu compro tempero Compro as paradinhas Pra levar pro Brasil Que não tem no Brasil Comprava o pan Mas hoje eu não tô usando mais o pan, né Pra untar uma panela Tô usando óleo de coco E isso dá pra comprar no Brasil Mas, vamos lá Última compra No Walmart Nos Estados Unidos Sentido o Brasil Amanhã já tô embarcando Embarco amanhã à noite Estamos com o nosso parceiro Greg aí Que vai Vai precisar pra alguma coisa Pra sua casa lá Não, acho que eu vou comprar Uma carne aqui E ver se eu acho Esse Walmart é muito grande É muito grande É o maior que tem A gente vai comprar alguma coisa Se eu acho um tripé pra minha câmera Então vai Partiu Esse Walmart é muito grande Pega a visão, velho Tem desde bicicleta Pra tudo Suplemento Tomei um iogurtezinho ali Tem tudo, velho Vamos ver a parte de A parte de brinquedo aqui, velho Tem tudo, mano O carro daqui é sinistro, né, velho Pega a visão nessa porra, velho Bonito pra caralho, velho É acessível, né Tô aqui no prédio do Greg A gente vai mandar um treinão agora Acabamos de chegar do rolê Rolê que eu digo compras, né, pá Vou fazer um treinão aqui na academia Partiu A academia do prédio dele Galera, depois de um dia corrido Vamos ver se bate Esse novo pré-treino Vaso de lata Tem o mister, né Mister Vans Explosive Pump Matrix Vamos ver o pump Desse bagulho aqui Nós manda real Fruit Punch Trinta servins Chegou hoje, ó Onde não? Aquele dia, né, fellas Gravei pra vocês E ainda não tive a oportunidade De testar Vou testar ele hoje Vamos ver a brisa O bagulho Brisa Brisa Tô cansado, velho É isso aí, galera Vamos experimentar Esse é um vaso de latador Pré-treino Da Dragon Vamos ver, pai Vamos ver Faz tempo que o vaso Pré-treino Da Dragon A água tem que tá gelada Trincando, né A água é gelada Só vamos Partiu Partiu, pai Quero motivação agora, hein, pai Tem academia dentro de casa Imagina, galera A gente tem academia É 24 horas aqui? Você pode tirar? 24 horas Pode ir de madrugada Pode trazer Pode fazer barulho, né É, só pode fazer barulho De resto Tem esteira Pode usar de noite? Pode, pô Onde é que eu me peso aqui? Você fala aqui no prédio Ou, tipo, perto? Ah, algum lugar Não, tem que ir Alguma farmácia, mano 24 horas tem Sempre tem Eu, particularmente, vou fazer uma fubória aqui, né Tipo, dois de tríceps Dois de bíceps Dois de peito Tá bom Amanhã eu viajo, né Eu vou tentar fazer costas e ombro Terça-feira eu chego no Brasil E vou compartilhar com vocês Uma vontade que me deu agora De subir no palco Dando o máximo Preparação 4 meses Trabalhando pontos fracos Pose Quero chegar com as costas e Posterior de ombro Arregaçando Caralho, tomar pré-treino Não dá nisso, velho Eu conto com vocês, galera Isso aqui é meu mundo, velho Isso aqui chama Isso aqui é meu amor, velho Eu amo isso aqui Eu amo o que eu faço Não faço forçado Jamais Treino Quanto tempo, velho A bruxaria, ó A bruxaria aqui A bruxaria aqui, ó A bruxaria Tá com o AST no pescoço, velho É isso aí, galera Terminando o treino São Meia-noite e dez Meia-noite e meia Agora Poucos segundos aí Pra eu me despedir de Miami Legal, velho Cê tá curtindo o Miami? Top, mano Eu gosto muito daqui Além do clima ser, tipo Bem parecido com o do Brasil Cê encontra brasileiro também Eu gosto, eu gosto Quem não gosta, né, pai? Terça-feira eu volto pra realidade Faculdade, treino, cardio, dieta Minha mamãe Tamo junto Caralho, tem uns carros legal aqui Acho que esse aqui tem no Brasil, né? Mini Cooper, eu acho Será que é o Mini Cooper esse? Tem uns carros legal, mano Mas o carro do Greg lá é zica, pai GT GTR Tô me despedindo aqui da casa dele, né? Tô indo pra casa do Zug Acho que o Zug deve tá dormindo, velho Sei lá Esse GTR aí, pai Anda ou não anda? Vai, pai Vamo aceleradinha aí pra galera ver, pô Aí, ó GTR Deixa eu guardar minha bolsa aqui atrás Porta-mala Grande pra caralho Mãe, em julho eu tô aí de volta, hein? Dessa vez eu vou passar uns dias com você aí Passei mais uns dias lá com o Zug O Zug dando moral pra nós Mas Em julho eu não estou aí, pai Tô esperando o Tog aí em julho, hein? É nóis, pai Ó o carrão Será que anda? Partiu Carro, anda, pai E agora? Vamos lá Deixa eu mostrar o que você tá estudando Ó, mostra aqui Ali a gente já visto, velho Não, não, não Será que o golzinho aguenta, pô? Ficou veloz, pô É isso aí, galera O Greg tá indo embora aí Queria agradecer Que representou nós aí, paisão Pô, tamo junto Prazerzão conhecer você aí, Tog É nóis Fala do canal aí pra galera seguir lá Pô, então Quem quiser acompanhar aí Gravar os vídeos de carro aqui Comprei GTR recentemente aí Greg Ferreira no YouTube E é isso, mano Vídeo garra no gringa também Roletagem, preço Tentando, né, pai Tog tá ligado que a gente garra, mano Tog tá ligado É, a busca do green card É isso aí, galera Tamo junto Cheguei na casa do Zug aqui Deixar minhas coisas Editar vídeo, é nóis Valeu, galera Tamo junto Uns instantes aqui em Miami, mano Também tá foda Pra guardar essas paradas, velho Mano, duas mochilas Trouxe só uma Tive que comprar outra Tô pensando em treinar Meu avô é às 10 da noite, né Agora só 1 e meia Dá pra treinar lá rapidão Só que tô com medo De não conseguir arrumar essas coisas, né, velho Tá foda Mas acho que vou treinar ali Já pra já ficar livre Já voltar no clima já de treino Então é isso aí Chegou no trocar Partiu o treino Não trocar não Só botar um tênis Partiu o treino É isso aí, galera Achei a academia aqui 25 dólares Ficar sem pau, velho Treinar um dia Vai tomar no cu, mano Mas tá bom Comprei duas vagunhas ali Paguei caro pra caralho também Mas é isso aí A academia é dentro de um hotel Vamos fazer um treino de postos E posterior de ombro Durante o treino eu uso o TC É um diurético natural aí Da Power Supplements Você compra na Madrulã Supplements Tô falando Rápido Faz essa música de fundo aí O Ponto Oguru Te dá por cento Desconto porcentual de desconto Não sei se no Brasil tem, mano Mas é Que é um Uber Poo Onde eu vou até o Uber, velho É bem mais barato, caralho O Toguru tá economizando, velho Mas é bem mais barato, velho Você dá uma caminhadinha E Uber é Poo Poo é tipo Que vem várias pessoas no Uber, tá ligado? Não sei se é porque Pelo fato de Miami ser uma cidade É onde você consegue tudo de Uber, velho Tem gente que nem tem carro aqui, velho Não dá nem pra usar carro, né Pelo fato de Quando você Aluga um carro, né Pra você parar na rua Tem que pagar três ou cinco dólares Qualquer rua Só não fica mais fácil de Uber mesmo, velho Então a gente vai esperar o Uber aqui Dá pra ir a pé no bagulho Partiu Só ir reto agora Andar duas quadras Tô andando Meio da rua aqui Pra achar o Uber Eu posso treino aqui no Holy Food Pizza natureba aí Isso aqui é pizza de vegano Vamos ver que porra que é sabor Isso aqui é um sushizinho Cara, pra que eu não tenho sushi, velho? Dezesseis dólares Dezesseis dólares é um... Como é que eu posso dizer? É um... É um rodízio lá no Brasil, velho Porra É um rodízão lá no Brasil, mano Pra fazer o quê, né? Toma na gringa Último dia Pra comemorar que amanhã eu volto pra dieta, né? Será que ele vai subir bem, ó? Mas tá bem embaladinho Vamos ver o gosto Vamos ver o gosto Vamos ver o gosto O shoyu daqui não é muito bom, não, velho Tá ruim pra caralho O cara coloca cargo pra caralho aqui, velho Mas tá bom, papai Nossa, cansei pra trazer minhas malas, velho Comprei tênis pra caralho aqui, velho Porra, também 30 dólares cada tênis, velho Dar um derar, mano No Brasil nem tem se tem 700 reais Quanto de bolsa Até cansei, velho Então é isso, galera Me despeço de Miami Vou pedir Uber aqui Sentido aeroporto O Zugi tá ocupado, velho Tá com... Teve uma filha E a filha tá no hospital e tal A mulher também tá cuidando da filha Eles tão abrindo o negócio agora Então nem vou incomodar eles Mano, queria agradecer demais Passei uma semana aqui na casa deles Se você que não conhece o trabalho do Zugi Segue lá no Instagram Acho que é Marco Zugi Manda um salve lá Sempre que estiver pro Miami Ele é promotor aqui Faz a parte de calveria Dá um salve pra ele, velho Dá uma brincadeira Viramos amigo Dá uma brincadeira Passei uma semana E é nóis, Lugão Tamo junto Partiu Brasil Calor do caralho E eu tô disso aqui tudo, ó Pra economizar espaço na bolsa, velho Abizão somando também Partiu Pediu Uber Tô aqui no aeroporto perdido, velho Tô tentando pedir um sushi Tô achando isso aqui tudo diferente, né, velho Do Brasil O bagulho é tudo caro Tô olhando nas mesas do lado aqui, né, mano Tô com o Google aberto aqui, ó Tentar desenrolar alguma coisa Achei caro pra caralho, velho Vamos ver quanto vai dar minha conta Tô com fome Vamos ver alguma coisa boa, né, um salmãozinho Demorar muito, vai embora, velho Porra, demora da porra Vem uma saladinha pra nós de brinde, ó Não sei que porra é essa aqui, não, velho Tá bonito pra caralho Parece que eu acertei na veia, hein Pega a visão, ó Só essa porra aqui que eu não gosto muito Mas tá bom Ó Só vai Vamos ver quanto vai dar essa parada, ó Tô no Google aqui, velho Pega a visão, velho Fez somzinha, mas Lixo tá se acabando, né, ó O que que veio agora? Pãozinho Arroz Frango Tô assistindo Pantera Negra aqui, ó Eu utilizo esse alto-falante muito foda Alto-falante não, esse fone, velho Da Sony, ele isola o som, velho Muito foda Fudido pra você estudar Pra você fazer suas correrias Não dá pra ouvir nada, velho E vamos comer Aguinha Cheddar Ah, esqueci de falar A conta lá deu 54 dólares, velho Dos quintos pau, beado Porra, mano Mas tô feliz Tô ruim, tamo aí Tamo vivendo Ó como que é o aviãozinho, cara Gente pra caralho, velho Não sei como essa porra voa Galera, acabei de pousar aqui Tô esperando minhas mochilas E vamos ver se nós conseguimos passar com a arminha, né Assim, pra aquele desespero, né Graças a Deus deu tudo certo Já mandei mensagem pra véia Agora começa o foco, né, novamente Ligeira aqui que eu tô indo de Uber, mano Eu acho que acontece muito assalto aqui, tá ligado Tipo assim, os caras Veio os caras barrofados Três malas Vou falar, mano Vou pegar esse cara Pedir Uber aqui Acho que chegou ali, ó Deixa eu ver Se é aquele É nóis, galera Eu já tô em casa Será que a mamãe vai dar uma saudade? É outro Lá atrás, ó O que foi? Que sorriso aí, mano Tá com saudade? Muita Tá bem? Não tá sorrindo, não? Foi no dente Quebrou, foi? Quebrou no dentista, cara De novo? Ah, você é bonita sorrindo Dá um sorrisinho pra nós E tá com saudade mesmo? Muita Tá meio competi, fui viajar no outro dia, né? Voltou com outra cara, né? Voltou o que? Mais gordo? Voltou com outra cara Mais forte? É regime, não vou fazer nada que te engorde Vou voltar pra dieta de novo? Não, tá lento Eu tô gordo, como que é? Tá com o rosto já, mas melhor Aê, da mamãe, um pãozinho E aí? Então, o que eu acho que eu não engordei? Muito Tô gordão? Té Tô gordão forte? Não, o cara tá diferente Tava muito abatido Mas tô saudável aqui, né? Tava Tá bom Tava muito abatido quando você foi participar É loucura, né? Tá louco Não faz mais disso não, meu Por quê? Tava muito abatido Bateu muito Não, mas tô vivo Muito rápido Mas vai crescer muito rápido Então, mas tô vivo, hein? Mas não pode ser assim Tem que ir de leve Não, foi 50 dias, mãe Então, tem que ser pelo menos 3 meses De preparação Então, vou fazer um trabalho aí de 3 meses, então Aí sim Mas 50 dias Perder tudo isso é muito rápido É, quanto isso eu vou comer Vou comer, vou comer, vou comer Tá aprontando comigo, hein, mãe? O que que é isso aí? É gelatina misturada com chocolate E bolacha negreço Caraca, aí sim, hein, véi Tudo pra quem? Pra nós Aí a véia tá representando no rolê Tô dentro também dessa É, agora nós aí tá pra dieta rígida, né? Já vou Uns meses de preparação Aí até até boa E olha só Tá bem, tá embaixo Perguntando que você já chegou Quem tá aí? Tá todo mundo aí hoje Não foram pra escola, não? Não, hoje não ia ter aula antes Sei lá o que que é Chegou na caixa postal aqui, galera Quem mandou pra mim foi Conexport Importação, importação E.L Aí sim, meu Olha o Ternão da Dift Esse é bonito Nossa Pra treinar Nossa, esse é bonito Galera da Dift aí Dift food to be your own Chegou pra caixa ali também, hein É isso aí, galera Valeu, galera da Dift Não, não tem E esse aí, também chegou? Segura Segura pra nós aqui Esse quem mandou foi João Vitor Canoas Untiwin Sports Tô seguro? Equipe da Untiwin Untiwin Sports Acredita em você Esperamos que goste dos presentes Você já é um campeão Olha lá, mãe Untiwin Sports É isso que fala Untiwin Uhum Ó É um time, será? Não Shorts Camisa? Porra, tecido bom, né? É mesmo E a camisa também Tem acabamento Top, né? Olha lá, galera A malha, né? Excelente Olha então pra nós aí Uhum Ah, é top, hein? Opa, tem mais uma Será que é um time de esporte, né? É, tem que entrar em contato Com eles, tá aí É, esporte Agora eu não sei se é futebol Porra, galera É isso aí Valeu, tamo junto Vamos entrar em contato com eles aqui Valeu, galera Tamo junto Eu acho Que bala nesse filho da puta E rapaz E aí, mano E aí Não, não, não Tá mais louco E aí E aí Será que dói? Só tentar No gato, no gato, no gato Não, não Tira no bebê Trouxe chocolate pra vocês aí, Beto Ah, porra Pode dividir aí, ó É nóis Atire, Beto Vamos lá na loja lá Posso tirar aí você? Não Ah lá, o Vinícius tá esperando sempre cortar o cabelo Ah, vou cortar o meu também hoje Vou descansar, ó É nóis É isso aí, galera, ó Vamos passar agora por uma desintoxicação aí Cheguei em casa, ó Saladinha, saladinha Arroz Tomei um banho Dei uma lavada no golzinho Hoje aí eu tenho aula Já volto pra rotina normal Tô finalizando o vídeo Queria agradecer Todas as pessoas que acompanham a minha viagem Todas as pessoas que acompanham a minha competição Que vão acompanhar futuros projetos aí Não sei o que eu vou fazer da vida Mas é isso aí O bolzinho aí, ó Acabei de lavar Colou pra faco nele Dá uma esquentada Partiu o faco Valeu, galera que tá junto Valeu de coração mesmo, felas Tamo junto, é nóis Curte aí Tem Toguro, tem like Toguro 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 Toguro